E aí, jovens, sim, máscara está na moda, vocês vão fazer a prova de vocês assim, tanto os candidatos agora da segunda fase do 31 e vocês de fevereiro, também provavelmente vão fazer a prova desse jeito, lindos como eu estou aqui, estão rindo, aí vocês vão entrar nesse esquema especial, está o calor da peste aqui, o pessoal perguntando se vai precisar de ar-condicionado, eu diria que eu tenho certeza que vai ser necessário. Não, a máscara, sim, o face shield não, mas eu tenho a impressão, quer dizer, eu tenho a percepção de que é importante utilizar aí o esquema todo, inclusive, para quem quiser, não ficou muito bonito na testa não, ainda tem o óculos protetor, que eu não tenho o óculos protetor, mas eu tenho o face shield, tá bom? Jason, falta só a motosserra, né? Fiquei bonito? Fiquei bonito? Não, né? Não estou bonito, passando mal só de... Não vou mentir, entendeu? Eu não minto para vocês, é desagradável, não tem como não ser desagradável, vocês estão no sal, né? Infelizmente, vai ter que amargar com essa máscara aí, não é fácil, mas se é uma questão de segurança, vale a pena, né? Vale a pena, vocês vão ter que passar um pequeno sacrifício, isso é uma tardezinha desagradável, por assim dizer, fazendo prova, não pode falar que se falar, perde, né? Aí dá uma sufocada, fica até quente aqui, mas se ficar quietinho, né? Se ficar quietinho, não, não... Com óculos de grau incomoda? Incomoda. Não, não, não tenho dúvidas quanto isso não, incomoda, viu? Bom, eu já não sou bonito, ainda bota esse negócio aqui, prejudica o visual. Bom, seguinte, máscara que eu estou usando, que é a máscara mais bacana, tá? Essa marca aqui é Knit, né? Ela é com ruptela de night, em inglês, Knit. Essa é a máscara que eu falo todas as lives aqui, ó. Ela só tem essa ficha, o lance dela é esse caimento aqui, esse corte dela encaixa muito bem na face, ó. Bota assim, ela tem uma grande vantagem, ela encaixa aqui certinho, sem precisar de uma alça extra. E ainda tem esse espaço pra respirar, ó, aqui tá vazio, meu nariz é grande, mas esse espaço tá vazio. Então, se você botar direitinho, essa máscara é muito confortável, eu gosto, né? Se vocês preferirem outra, tudo bem, bota assim, ó. Beleza. Isso aqui, o face shield, não é obrigatório, de acordo com o edital, não é obrigatório. Mas, especialmente pra quem é grupo de risco, eu recomendo demais. Isso aqui é desagradável. Isso aqui é desagradável mesmo, tá? Não vou mentir, face shield, desagradável. Porém, ele corta o acesso, né? Só tem acesso aqui, né? E aqui, ele corta o acesso aos olhos, né? Os olhos também, parece que 18% das contaminações se dão através dos olhos. Ele corta o acesso ao rosto, fica abafado, fica. Fica abafado, não dá pra ficar conversando com a máscara, não dá. Mas resolve, né? Mas resolve. A viseira não é obrigatória. A máscara é knit, tem de várias cores. Essa aqui tem cor de cueca lupo, né? Fica horrível na minha cara, fica parecendo que eu tenho... Eu não vou nem comentar, porque é baixaria. Não fica bonito, mas resolve. Essa máscara, ó, macia, né? Confortável, ela é muito agradável. Bom, não fiquei bonito, mas isso não importa. Não, o comentário fixado não é oficial. Mas o pessoal tá me perguntando muito que data eu acredito que seja a prova da primeira fase do 32. É sobre isso que eu vim falar agora. Na minha matemática aqui, e eu não costumo errar pelo menos a primeira prova de um ano, é essa, dia 28 do 2. Dia 7 eu descartei, porque o resultado final da segunda fase, eu não tinha como saber esse resultado final, ficou marcado pro dia 26 do 1. E do dia 26 do 1 pro dia 7 não dá. Knit, isso mesmo, perfumaria. Só pode ser essa máscara? Não, qualquer máscara. Você pode levar a sua, qualquer máscara. Leve uma confortável. A minha indicação é essa, porque eu gosto dela. Não, Patrícia, não tem sobre... sobre... no edital sobre ser opcional, mas isso tem em comunicado. É opcional, tá? Não se enganem quanto ao fato de ser opcional. Acho que o MP vai intervir, pode acontecer, né? Eu não comprei. Compraram aqui em casa, eu não sei onde foi comprado. Eu sei que tem na internet. Se você procurar aí, máscara Knit, tem internet. De repente você consegue até encontrar o fabricante. E ele pode indicar locais que vendam na sua cidade. Ou você compra online também. Mas eu não sei onde compra. Tá? Esse edital, Bia, eu acho que vai sair logo após a prova da segunda fase. Ali dia 7, dia 8 de dezembro. É a minha expectativa. Agora, a data de 28 de fevereiro, eu tô muito, muito propenso a achar que vai ser essa data. Se eu errar, é pra uma semana a mais, uma semana a menos. Não vai ser diferente disso. Chute 28, mas é um chute assim... firme, porque agora eu tenho uma baliza clara, que é o final do 31. Eu não tinha esse final do 31 até agora, né? Saiu hoje. Com esse final, eu consigo projetar aí uma data. E 28 de fevereiro é uma data bem factível. Eu tô convicto que tem alta probabilidade de ser ela. Se não for, uma a menos, uma a mais, a margem de erro é bem pequena. Uma semana a mais, uma semana a menos. Isso significa dizer que hoje vocês têm 16 semanas pra se preparar, ou 4 meses. mais tempo ainda, né? Mais tempo ainda. Tem que ser essa máscara mesmo? Não. Você pode usar outra máscara. Tem que ser uma máscara. Só não pode usar máscara que tenha metal. O resto dá pra usar. Dani, no blog eu botei uma data provável dia 2 de maio. Data provável. Pode ser um pouco depois. Mas essa aí, a margem de erro é maior. Mas eu botei 2 de maio. Tá bom? Então, Maurício, você acha que vai cair sobre a legislação do Covid? Não. Covid é a situação temporária. A legislação de caráter temporário, provavelmente a banca não vai cobrar. Exatamente pelo fato de ser temporário. Tá bom? Então, quanto a isso aí, não se estressa não. Você acredita que pra quem optar em não fazer dia C, segunda fase lá pra abril, maio. 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 Pode usar só face shield sem máscara? Não. Tem que ter máscara. O único item obrigatório, constante no edital, é a máscara. Todos os outros itens são opcionais. Mas, a minha recomendação é, se vocês forem com os itens opcionais, especialmente o face shield e luva, de repente, a chance de acontecer algo errado, né, ou seja, de pegar o Covid aí, é muito baixa. Muito baixa. Pra quem for grupo de risco, a minha recomendação é, leve, vá de tudo. Agora já vou dar o alerta também. Vou fazer sim, Gabi. Pode deixar. Início de janeiro o que, Gabi? Não entendi a pergunta. O que que pode ser início de janeiro? Eu não entendi a pergunta. Vem, 32 tem pacote anticrime, tá? A segunda fase em maio. Início de maio. Na primeira quinzena de maio. Não foge dessa data aí, não. Não consegue ser abril mais. Não. Primeira fase do próximo exame não pode ser janeiro. Vai ser 28 de fevereiro. Janeiro não dá, porque o resultado final do 31 é dia 26 de janeiro. Não tem como ser primeira fase em janeiro. Isso eu já tinha dito, tem mais de uma semana que eu disse que janeiro não seria. Eu tava certo. Então, essa primeira fase vai ser 28 de fevereiro. Não vai ser diferente disso. Ou uma semana a mais, uma a menos no máximo. Por que apenas no final de fevereiro? Não teria como ser pelo mês de fevereiro. Não dá prazo. Prazo porque prova tem logística. Não é a data mais perto. É a data... A gente sempre tem que pensar em datas possíveis. E eu só penso em datas possíveis. Você tem que levar toda a logística, impressão, organização. Então, não dá pra ser 7 de fevereiro com o resultado em 26. Então, tem que ser final de fevereiro mesmo. Essa data não é oficial. Essa é uma projeção minha. Não sei quando sai o edital. Nem sei quando vai ser as inscrições. Não faço a menor ideia. Entendeu? Essas datas menores assim, eu não sei. Tô só projetando possível data. Mas o edital não tá longe, não. Depois da prova da segunda fase, dia 6 de dezembro, deve sair o edital. Ou um pouquinho antes também. Já tem acontecido até uma semana antes ou uma semana depois, no máximo. Sarah, tem? Tem sim, mas eu acho difícil. Tem sim, eu acho bem difícil ser depois. Bem difícil mesmo. Reformulando. Segunda prova do 31, para quem não fizer agora, dia 6, já vem pacote anticrime. Vem. Passou o 31, pacote anticrime, vem. Minha projeção, sim, Tiago. Essa é minha projeção. 7 do 2 pode descartar? Pode. É mais pra frente. 7 do 2 não dá. Pode jogar mais pra frente aí. Porque os reprovados ainda precisam se inscrever, né? A gente deve, a inscrição deve, o pagamento do boleto deve ser logo depois do dia 26. Então, dia 28. Vai por mim, essa data é boa. Mas o que eu digo é sobre o edital, se o lapso temporário da saída de editar as inscrições é muito grande normalmente. De uma semana, não. Sai o edital, as inscrições começam. Na sequência. Tá bom? É na sequência. Mas 7 do 2 pode descartar. Não vai ser 7 do 2. As apostas eu vou fazer mais pra frente, Saturnino. Eu vou marcar um dia, inclusive, pra fazer esse lance das apostas com vocês, tá? Fica tranquilo em relação a isso aí. Então, ó. Prova. Provavelmente, dia 28 do 2, se eu errar, é pra uma semana a menos ou uma semana a mais. Dessa faixa não sai. Se bem que eu tô forte em 28 do 2. Máscara. Recomendo essa aqui. Knit. Né? De pano, de tecido. Muito boa de usar. Não incomoda. Face shield. Pra quem for grupo de risco, use. Agora não vou mentir. Máscara mais face shield incomoda. É desagradável. Não vai ser fácil fazer a prova com isso. Vocês vão ter que treinar antes. Pra não desconcentrar na hora da prova. Vai ter live do esqueleto provavelmente quinta-feira, tá? Eu vou anunciar hoje quando vai ser. Quem não for fazer, vai estar automaticamente na segunda fase do 32. Não. Automático. Tá, Martins? É tudo automático. Não paga, não escreve. Já é jogado pra lá. Tranquilo quanto a isso. Vou fazer uma live sobre isso, Zaira. Vivianzinho, tá aqui sempre com a gente. Beijo. Vou fazer uma live especificamente sobre isso também. Tá bom? Dá pra fazer a prova só com face shield e sem máscara? Não. O edital veda. Inclusive, se você não quiser usar máscara, você vai ser retirado da prova. Tem que usar máscara. Já ouvi falar, não vai. Inclusive, a prova do CFC ontem, eles cancelaram a prova, né? Foi online, caiu. Deu ruim total. Não deu certo. Não vai ser online. Caneta azul ou preta? Eu não sei de onde tiraram que não pode azul. Azul ou preta, tá? A mesma coisa de sempre. Não muda. Pode escolher a sua cor. Mesmo tipo de caneta, bique, transparente. Aquela coisa toda. A máscara é Knit. Essa aqui, ó. Eu devia cobrar dos caras um jabazinho, né? Máscara Knit, fácil de usar, ó. Bota aqui. Você bota até a alça, assim, por cima, ó. Prende bem na cabeça. Não precisa de duas. Nem pega na orelha também, que eu acho que é uma vantagem. Encaixa aqui, ó. Tem um espaço aqui na frente que não tapa as narinas, né? Fica bem soltinho. Dá pra respirar legal. Tá? Eu gostei dessa máscara aqui. Knit, né? Fiquei feio, né? Vocês estão rindo porque não ficou bonito. Agora, botando o Face Shield, fica pior ainda. Marca a testa, viu? Incomoda. Pronto. Né? Nível da prova. Aqui. Vai deixar gravada? Vou. E aí, tô ficando assim, ó. Dá pra ficar bem seguro com isso aqui. Agora, incomoda. Né? Isso aqui não é agradável, não. Bota e meia. Vocês vão ter que mexer assim, fazer um ajuste. Fica horrível, né? Precisa usar as duas? Não. Grande abraço pra Porto Velho. Não precisa, já que usar as duas. Eu recomendo, né? Se você for de grupo de risco, aí eu recomendo muito. Recomendo bastante. Mas se quiser só com máscara, só com máscara. Dia da prova da sua pós, avisa lá. Pede um refresco aí, porque vai ser pesado. Não, Leide. Dia 28 de fevereiro é a minha projeção. Projeção, tá? É uma informação extraoficial. Não é oficial ainda. Ansiosa pela primeira fase. Gabriela, vocês vão ter quatro meses pra estudar ainda. Ou seja, candidato pra fazer a próxima primeira fase, teve um tempo de ouro pela frente. Ainda tem um tempo de ouro pela frente. No seu experiência em provas da B, você acha que com esse longo prazo pra aplicação da própria primeira fase pode vir mais difícil? Eu não digo nem clério. Eu não digo nem pelo tempo. Eu digo é pela quantidade de candidatos. A gente, como eu falei antes, tenho falado. A gente tá com uma retenção de candidatos gigante aí. É um ano sem prova. É a galera formando, entrando no nono semestre, no décimo. Então, tem muita gente pra se inscrever na próxima prova. Tem o potencial de ser o maior exame de ordem de todos os tempos em termos de candidatos. E aí, talvez, a FGV sinta-se tentada a dar uma limada na galera. Professor, tem que ir fazer essa prova? Veja. Não. Se você quiser pular, você pula. Mas eu vou fazer a seguinte ponderação que eu fiz também na live anterior. Essa prova, vocês vão poder usar uma segurança muito grande. Acho que nas provas outras também. Vocês estão estudando pra ela há muito tempo. E ela tá feita desde março. Então, essa é uma grande oportunidade de passar. A próxima prova vai ter muito mais candidato. A próxima prova vem um monte de inovação legislativa. Um ano, né? De inovações legislativas. Um ano. Então, quem não fizer agora vai ter que... Principalmente penal. Tem a linha de crime aí. Tem um monte de coisa. Vai ter que estudar bastante. Então, resolve agora. Minha dica, né? Dá tempo. Um mês dá tempo. Então, a minha dica é fazer essa. A não ser que você esteja assim... O risco muito... O grupo de risco total aí não compensa. De toda forma, vocês indo bem protegidos com máscara, face shield, óculos protetor, luva, álcool gel. Mais as medidas de segurança da FGV que foram boas. Foram boas. De verdade seja dita. Os caras se preocuparam com vocês. Então, faz agora, pô. Resolve agora. Sim. O pacote de crime mudou o direito penal com gosto. Foram muitas mudanças. Então, aproveita o momento. Não precisa, Helena. Não precisa confirmar, não. Se não passar, a cobrança vai ser maior. Roupa de astronauta impartiu prova. É, eu recomendo. Vocês têm que analisar o clima da cidade de vocês no dia da prova. Mas vocês têm que ir os mais leves possíveis. Porque a máscara e o face shield juntos incomodam. A sensação de desconforto, a sensação de calor também é muito grande. Então, vocês têm que estar vestidos do jeito mais confortável possível. Agora, se você for grupo de risco, bota a capa de chuva por cima e vai. Nada impede. Será que é a prova da primeira fase que será em julho? Não. Tá não. Com certeza não. Evitar os petiscos também ajuda a não contaminação. É. Come bem e vai. Leva, assim, um chocolate, um negócio por precaução. Mas, já botando na cabeça que o ideal é não comer durante a prova. Come depois. Sim, Daniela. É um bom tempo. É o recomendado, inclusive, para iniciar o processo de estudo. Eu te recomendo aí que você, inclusive, entre no site do Jus21. A gente está com a Black Week do Jus21. 50% dos cursos. E tem o curso intensivo. O curso intensivo está muito massa. Tem as aulas de teoria para a didática excelente dos professores. Na explicação na aula de teoria, o professor já joga junto questões para ilustrar a teoria. O cara bota a questão junto resolvendo. O professor é o cara. O professor já bota a teoria junto para resolver. Tem o material escrito. Ah, Maurício, eu gosto de material escrito junto. Vem junto. Todo o material escrito. Tem o material de aula e o material escrito. Ou seja, em termos de densidade, de informação, top. Top, top, top. Tem a mentoria que vem com os cronogramas individuais e tem as lives comigo. Essa semana tem, inclusive, a primeira. A gente vai discutir metodologia. Para quê? Para você pegar o conteúdo e assimilar da melhor forma possível. Nós vamos conversar muito sobre isso. Então, o curso está saindo por... Aqui eu não consigo ver. Mas está com R$400 e poucos reais o curso. Tudo atualizado. Atualizado. Para não ter erro. Ah, não sei o que. O curso já está todo atualizado para vocês. Não, Helena. Só 2022. Só, só 2022. Preta ou azul estudando? Isso está no novo edital. Tanto preta como azul. Pode você escolher a sua. Não. Data de 7 de fevereiro eu estou descartando. Foi uma data que eu projetei, mas eu já descartei. 28 é melhor. Precisa de cronograma para fazer as questões? Não. Por que cronograma? O cronograma só diz o que você vai estudar no dia. Mas as questões você pega parte. É sim. Veja a live, ô José, que eu gravei ontem. Está aqui no blog Exame de Ordem. Quase duas horas de live. Eu conversei demais sobre isso. Eu diria até que é inclusive uma live obrigatória para quem vai fazer a segunda fase. Eu dou o passo a passo que vocês têm que fazer. Ou por que vocês têm que fazer o que eu digo que vocês têm que fazer. Passo a passo. Então veja essa live aí que você vai gostar muito. Começa, Luan. Entra lá no Jus 21 e vamos embora. A segunda fase, dia 6, tem uma probabilidade maior de adormecer do que se adiar. Não entendi a pergunta, Adriane. Adormecer do que se adiar? Ah, acontecer do que se adiar. Sim, agora entendi. Acontecer. Adriane, tem muita chance de acontecer. A OAB está bancando. Eu acho que inclusive se a gente tiver problemas pontuais em algumas cidades, não. A OAB vai passar por cima e vai fazer excluindo aquelas cidades. Pode ser adiada? Pode. Hoje eu diria que o grande risco para o adiamento seria uma ação civil pública do Ministério Público Federal. Pode acontecer. Mas isso aí a gente não sabe. Mas a chance, eu diria que é ali uns 85% a 90% de chance de acontecer. Prof, o livro digital tem que chegar com duas horas de antecedência. Pode chegar com uma? Pode. As duas horas de antecedência é para evitar aglomerações. Mas você pode chegar antes do portão fechar a qualquer momento. Não sei, Daniel. A gente não tem informações da primeira fase. Quem pediu atendimento especial? Quantos saberem se foi definido ou não? Robson, não sei. Eu não observei isso no edital. Eu vou ter que ler de novo. Pela quantidade de escritos no próximo exemplo, você acredita que as questões serão limitadas? Não, nunca. Não existe limitação. Nem pode. A OAB não vai fazer isso. Até porque não faz sentido, né? Quanto mais gente pagando, mais faz mirir para dentro do bolso, né? Ninguém está querendo abrir mão de dinheiro, não. Não se preocupa quanto à limitação, não. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Prova, como lidar com a ansiedade para a primeira fase do 32? Dano livre. Não tenha ansiedade. A gente está muito longe da prova. Você pode estudar para construir uma convicção que está preparada. Ansiedade é medo do futuro, né? Esse medo acontece geralmente com quem não estuda. Você está ansioso, não começou? Começa. A gente tem quatro meses até essa prova. Então, você lida com a ansiedade estudando sério. Quando você vai estudando sério, você vai percebendo que está aprendendo, você vai entendendo que você se torna potencialmente aprovado. Vai, vai ter sim. Professor, existe a possibilidade de aumentar a inscrição? Cara, não sei. Assim, né? Eu não duvidaria. Mas não sei, não sei. A matéria mais difícil da primeira fase, mediante as mudanças, vai ser penal, né? Não, Gabi. Veja, não é porque muda que fica difícil. É só novidade. Para mim, a matéria mais difícil sempre será empresarial. Empresarial é uma desgraça. Tributário é outra desgraça também. Opinião minha. Agora, a gente teve as mudanças trabalhistas e não ficou mais difícil, terrível. Não. O lance é estudar. Eu não vejo sobre esse prisma, não. Eu, sinceramente, estou para baixo demais. Depressão forte, muita medicação para controlar. Raíssa, me manda uma mensagem, tá? Que eu vou trocar uma ideia com você. Vamos superar essa dificuldade aí, tá bom? Me manda a mensagem aqui que eu quero conversar contigo. Professor, há vários dispositivos do pacote de crime suspensos pelo STF em ADI. Mesmo assim, cai na prova? Não. Veja, o que cai na prova é o que está em vigor. Se o dispositivo está suspenso, não cai. Não tem como. Tranquilo quanto a isso. Tem chance da prova ser mais difícil? Sempre. Gente, mentaliza aí. Não esperem facilidades da banca. A banca não gosta de dar facilidades. Maurício, acha que o valor de inscrição aumenta? Espero que não, querida. Querido AB, espero que não, mas... Vão já juntando... Pega o porquinho, né? Já vai botando as moedinhas no porquinho. Vai preparando para a cipoada, né? Vai se preparando. O curso do Jus 21, a praia de todas as matérias? Todas, tá o ânimo. As mais importantes... É um erro, veja. Eu já falei sobre isso e repito de novo. É um erro você, a priori, descartar a disciplina. Quando você tem tempo. Você descarta a disciplina por quê? Porque você não tem tempo. Ah, mas eu vou focar mais nas mais importantes. Nós temos dois problemas sérios quando isso acontece. Problema número um. Você acha que estudando só algumas disciplinas, na hora da prova você vai acertar todas as questões dessas disciplinas. Quem garante? Você tá colocando na sua matemática a margem de erro? Não. Então, pra você evitar ficar abaixo de 40, quanto mais você estudar, melhor. Dois, que é grave também. Existe uma variação no grau de dificuldade entre as disciplinas a cada prova. Tem prova em que penal é mais difícil, depois é trabalho. Há uma mudança, né? Existe um jogo aí. De repente, você centra em algumas disciplinas e a banca resolve apertar em um terço delas, por exemplo. Você vai se quebrar. Como é que eu sei que... Não, que eu sei que muda, muda. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, quais serão as disciplinas mais difíceis a cada prova? Loteria. Então, você tá fazendo loteria. Esse estudo estratégico que se fala, você só usa se você começar a estudar com três meses, dois meses e meio. Faz mais sentido. Mas, se você tem quatro meses pra estudar, gasta o conteúdo. Quanto mais você estuda, mais consistente você chega pra prova. Se vem de uma ideia, que é uma ideia equivocada, tá? Até dezembro, até primeira quinzena de dezembro, com certeza. Deixa eu ver as perguntas aqui. 28, minha previsão, minha. Professor, aí pra segunda fase, qual matéria você indicaria? Pois eu tô completamente na dúvida. Mara, eu não indico matéria. Por quê? Porque eu não te conheço. Isso significa dizer, Mara, que você tem aptidões pessoais, né? Exemplo. Você pega uma prova de trabalho, uma de penal, são ramos diferentes, bem distintos. Você lê trabalho e entende muito bem as situações fáticas apresentadas e consegue raciocinar em cima. Você lê penal e não entende tão bem. Logo, o penal tá descartado. O que é que você faz nesse caso? Pega provas anteriores daquelas disciplinas que você acha que vai bem e resolve. Mão na massa. Se escolha, recai aonde? Aonde o seu raciocínio melhor se desenvolve? Ah, mas tal disciplina é menor. Lenda. Segunda fase não tem menor. Todas as disciplinas são maduras. Todas têm muita jurisprudência. Todas têm doutrina ampla. Não é número de artigos que determina a qualidade da disciplina de segunda fase. Então, vocês têm que fazer aquilo em que o raciocínio é. Tem gente que faz empresarial. Eu acho horrível, mas sou eu que acho horrível. Pra quem escolhe empresarial, acha ótimo. Tá certo. Vai empresarial. Então, você tem que ver qual é a sua aptidão intelectual. Em regra, os candidatos já sabem pelo que gostaram na faculdade. Mas, na dúvida, mão na massa. Fuja de dica quente de qualquer pessoa. Não existe dica quente. Existe uma avaliação empírica sua pra você achar o melhor. Prof, quando começar os estudos pra segunda? Hoje. Hoje, 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 hoje. Não espera. Hoje. Em meia agonia de tomar remédio pra ansiedade, esse trabalho que o senhor faz é maravilhoso. Pode me chamar de Rivotril. Professor Rivotril que tá... Professor Rivotril que eu não vou me incomodar, não. Será que é opcional essa segunda fase? É clara. Tá? É opcional. Tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. O custo do justo é suficiente pra ser aprovado na primeira fase? Ele é feito pra isso. Imagina eu vender o custo e dizer, não, não é suficiente não. Claro que é. Ele é muito suficiente. Ele é muito completo. Cai de cabeça, jovem. Revisar todo dia? Sim. Se contar que é a matéria na qual a pessoa acha menor conteúdo, a banca coloca mais pegadinha nas peças. Gente, não tem facilidade. É só você pegar as provas anteriores e você ver que não é bem assim, não. Isso é ilusório. Isso é ilusório. E a banca, ela vem usando pra formular as questões e peças jurisprudência recente de STJ, STF e TST. Então, não tem essa de mais fácil. É o que você se dá melhor. Professor Floxetina. O curso tá... Meu Deus. É que eu tô sem o mouse aqui. Eu tô com a tela no mouse e fica lá. O curso é 800 e lá vai. Me fugiu de cabeça. Mas está com 50% de desconto na nossa Black Week. Nós estamos na Black Week. Então, entra lá no site e vai estar saindo 400 e alguma coisa. Dá 5 de 89. Parcelando. Uma por dia? Não entendi, menina com foco. Não entendi. Eu tenho um curso de segunda fase que era pro ano passado. Deveria investir novo? Mudou muito? Não. Ano passado, imagina o 31, né? Não mudou tanto assim, não. Não, Lu. É projeção, tá? Projeção. Não é oficial. Projeção. Eu não sou a banca, né? Eu não posso dar certezas. Mas é minha projeção. Antes do dia 28 do edifício, qual é a primeira fase? É. Pode até acontecer uma semana antes. Ou uma semana depois. É nessa faixa de tempo aí. Uma antes, uma depois do dia 28. Não vai sair disso. Valeu, Lu. Só pra deixar registrado que assistiu uma live de outra pessoa que não se compara com as suas. Como é que é? Só pra deixar registrado que assistiu uma live de outra pessoa e não se compara com as suas. Obrigada. Valeu, querida. Indiquem. Maurício, eu gosto muito do Maurício. Marca lá o Maurício. Dá um print na tela aí. Olha como o professor Maurício faz live legal. Indiquem, por favor. Maurício, é tudo de bom. Qual o mês provável da segunda fase? Maio. Maio. Sendo a prova 28, né? Você tem fevereiro, março, abril. Maio é mais provável. Maio é mais provável. Mas pode ser em abril. Mas se for abril, é final de abril ou início de maio. Eu acho que maio. Dá tempo, Gabriel? Comece agora. Também quero beijo, professor. Beijo, que eu sei. Beijo pra você. Não. O curso prepara pra primeira fase. Veja. O conteúdo da segunda fase não é tão distinto. Mas o foco do curso não é segunda fase. O curso de segunda fase é verticalizado em segunda fase. O curso de primeira fase, ele pega todas as 17 disciplinas. Ele é abrangente. Então, os objetivos são diferentes. Mas prepara. Valeu o melhor, né? Nossa, nem vou dormir hoje. O cara com o ego pequeno, né? Vaidoso. Você é lindo. O cara chega, né? Fica... Fica embevecido. Estudar pra primeira fase por doutrina é um caminho arriscado? Não. Por que doutrina é arriscado? É o normal, eu diria. Veja, Danilo. Estudar. O que é estudar, né? Estudar é um ato complexo. E o que é um ato complexo? Um ato complexo é um ato com várias etapas, né? Então, quando você pensa em estudar... Vamos lá. Etapa 1. Isso tradicional. Arroz com feijão. Etapa 1. Assimilação. Você assiste uma aula ou você estuda uma doutrina. A doutrina explica o conteúdo, né? A aula explica o conteúdo. Etapa de assimilação. Etapa 2. Você faz um resumo pra você poder consultar. Você não vai consultar a fonte original. Você vai consultar o resumo, que é uma consulta mais rápida pra você relembrar. Etapa 3. Resolver questões. Quando você tá na etapa 1, só pra complementar com a doutrina ou a aula, você pode ler junto a jurisprudência, a lei. E jurisprudência também é concomitante. Você está aprendendo. Ou seja, entendendo. Entenda. Resumo. Faz questões. Corrige os erros. Entenda por que errou. Revise. Errou? Vai lá no seu resumo e bota o erro lá. Corrigindo pra você não deixar passar. Revise todo dia. Todo dia revise. E aí você tem um ato de estudar. Então, só resolver questão e fazer... E ler lei seca, tem suas limitações. Só lei seca, tem limitações. Só resolver questões, tem limitações. Você tem que chegar na prova e saber desenrolar tudo. É, Danilo, veja só. Existe muito aí venda de facilidade. E eu sou contra. Eu parto da premissa que estudar dói. Estudar demanda seu tempo. Estudar demanda sua atenção, seu foco, seu esforço. Estudar dói. Tem caminhos mais fáceis? Tem. Mas quanto mais fácil o caminho, menos efetivo ele é. Valeu. Moro, desculpa pela pergunta. Mas o Jus 21 está atualizado na primeira fase 32? Está. Vai lá no Intensivo. A gente lançou semana passada. Psicológico abalado? Por que abalado? Porque vai ter? A gente já estava esperando que tenha. Francisca, vê a live de ontem. Está salvo aqui no blog. E eu dei cinco passos para estudar. O que vocês têm que fazer nesse meio tempo? Cai matando. Cai matando. Vai estudando. Se na véspera da prova você acha que não dá, por suas razões pessoais, deixa para o próximo exame. Deixa para a próxima prova. Só pular, só não ir fazer. Tá bom? Tranquilo quanto a isso. Dói mesmo. Ah, estudar tem... Eu vejo os perfis, né? Estudar é lindo. Não é. Lindo é beijar na boca. Lindo é ir para a praia. Lindo é jogar videogame. Lindo é viajar. Isso é lindo. Estudar é uma bosta. Mas a gente estuda o que precisa. Então, vamos estudar direito. Dói, mas os frutos são doces. Vocês não vão construir nada na vida de vocês se vocês não estudarem. Então, acostumem-se. E fujam de facilidades. Vou tratar disso, Aguiar. Pode deixar. Facultativa, sim. Previsão ainda não, Gabriel. É só uma projeção. Previsão oficial, não. Projeção. Não é não. Não é, pô. Não é lindo, né? Não é. Tem gente até que pode achar lindo, né? Parabéns. Pessoas iluminadas. Eu, Maurício, não acho. Confirmada, não. É projeção. Estudar uma matéria por dia é suficiente? Subordinar? Não sei. E aí depende da sua metodologia. Você pode alternar disciplinas. Você pode estudar uma matéria por dia. Você pode esgotar uma disciplina por vez. Ou seja, a mesma matéria, vários dias seguidos. Tem vários caminhos. Qual é o melhor? Testa. Eu não posso te dar a fórmula pronta. Porque eu não te conheço. Tem pessoa... Teve uma candidata que reprovou. Ela estudava alternando disciplina. Aí ela leu um texto do blog. Estudou disciplina por disciplina. Passou. Ela disse que aquilo mudou a vida dela. Porque ela conseguiu começar a entender. Então, assim... Fuja de resposta pronta. A resposta que eu te dou é testa. Tenta quatro dias de um jeito. Depois, mais quatro dias de um outro. Fazendo variações. E avaliando como você se sente em relação a isso. Qual é a melhor forma, intelectualmente falando? Ah, essa aqui. Segue ela. Tá? A questão é... Isso é empírico. Não existe resposta pronta. Você tem que testar. Não acho que seja mais difícil. Pode ser mais trabalhoso estudar. Mas a prova é mais difícil, não. Tem como começar... Tem. Gente, quatro meses é um intervalo de tempo fantástico para estudar. Comece a estudar pelas matérias mais fáceis ou mais difíceis. Rita, as mais fáceis. Por quê? Porque quando alguém vai começar um projeto de estudo... E isso eu falo assim na maioria das pessoas... As primeiras duas semanas, três... São críticas. Críticas no sentido de você desistir ou começar a procrastinar. Enrolar. Como é que você faz então? Pega uma disciplina que você tem facilidade. Que você gosta. E vai. Quando você começa com a disciplina que você gosta... A sua resistência ao ato de estudar cai. E a probabilidade de desistir cai junto. Começa com uma mais fácil. Depois vai numa outra mais fácil. E à medida que você percebe que engrenou... Aí você começa a pegar as complicadas. Agora, lembrando... A sua aprovação não está nas disciplinas mais fáceis. Para você. A sua aprovação está no que você não gosta. Explico. Pega qualquer candidato que reprovou com o 39, 38... E vê onde ele reprovou. Ou vê onde ele se deu mal. Ou seja... Nas disciplinas ruins. Que ele não gosta. Lá ele pontuou menos. Isso é regra. E você tem que estudar as que você não gosta. Não dá para fugir delas. Mas você vai pegar elas no momento certo. Quando você já incorporou aquele negócio do estudo. Você já está no ritmo. Então, para começar, não cria resistência. Começa com o que é legal. E aí você vai, à medida do tempo... Forçando o estudo das mais difíceis. Lembrando. Não falo do curso dos outros, Tayana. Eu falo do meu curso. Do Jus 21. Que esse eu garanto que é bom. Os outros cursos eu não falo. Os outros cursos... Enfim. Os professores dos outros cursos que lutem. Eu falo do meu. E o meu eu recomendo. Porque é meu. E eu boto a mão. Pronto, Rita. Agora o seguinte também, Rita. Como é que você elenca isso? Você vai fazer um simulado. Você pode pegar provas anteriores também. Duas, três. Nunca uma. Nunca uma. Duas, três. De preferência, três. Resolve. Quando você resolver, você vai perceber onde você não gosta. Onde você é fraca. Quais seriam suas prioridades a partir daí? Não de cara, tá? Mas para frente que você sabe o que vai ter que abordar. Vamos supor que constitucional. São sete questões. Você fez vários simulados e acertou duas questões de um, três no outro e uma no outro. Você já percebeu que constitucional precisa da sua atenção. Por quê? Porque a gente está falando de sete questões. Se você só acerta duas, você tem uma margem de crescimento de cinco. E isso que vai te catapultar para a faixa de aprovação. Agora, vamos supor que você seja maravilhosa em trabalho. Você vai começar a estudar trabalho, né? São seis questões. E você no simulado fez quatro, cinco, seis. Trabalho não é uma prioridade para você. Por quê? Porque você já tem um domínio. Você já vai bem em trabalho. Você não vai dedicar um esforço especial a trabalho. Você vai dedicar um esforço especial em você fraca. E aí, né? Vem aquela pergunta mágica. Quem reprova? Respondam para mim. Quem reprova por 39? Faltou quantos pontos para passar? Vai ficar salvo, Janinho. Quem reprova por 39? Faltam quantos pontos? Amanhã, Amanda, eu vou fazer uma live sobre isso. Já está combinado com vocês. Amanhã, dez da noite, uma live sobre como estudar quatro meses para a próxima prova. Quem tira 39? Faltam quantos pontos para passar? Muito bem, Gabi. Deve acompanhar as lives que eu faço, né? Você não faltou um ponto para reprovar. Faltaram 41 pontos. E vem a pergunta, né? Por que você não pontuou dentro daqueles 41? Porque tinha um universo grande de temas que você foi mal. Ninguém reprova por um ponto. Você reprova por muito mais. Então, a sua aprovação está nas disciplinas que você não gosta. Claro, pode ser assim. Você pode ter uma resistência bizarra com o empresarial. São cinco pontos. Maurício, eu tenho uma pitica com a disciplina que eu tenho ódio. Ódio, ódio, ódio. Beleza, não estuda essa. Mas é um negócio assim, que para você é grego e não vai. Aí, se justifica, você não vai perder o seu tempo para se aborrecer. Quando for uma coisa mais radical. Mas é uma exceção ou outra. Em regra, você vai pegar o que você não gosta. Eu falava isso. Putz, você vai prover por um, mas a prova tinha 80 questões. Pois é. Eu fiz 44 de primeira. Show de bola, mano. Show de bola. Me fizeram outra pergunta aqui que eu ia responder. Qual foi? Aqui. Alguma dica para entender e memorizar melhor? Gabi, essa semana, para os alunos do Jus 21, eu vou fazer uma live exatamente sobre isso. Método. E eu vou falar para os alunos. Professor, pode comprar? Não. Ainda não. Espera seu edital. Não gaste seu dinheiro com o VAD agora. Espera o edital, porque pode vir lei nova aí. E vai poder ser cobrado, porque o edital não foi publicado. Segura aí a ansiedade. É uma previsão minha, tá? É uma previsão minha. Então, não sei. Tem que sair o edital próximo. Veja. O que eu ia falar, meu Deus do céu? Sim. Eu vou fazer uma live com os alunos sobre metodologia, que eu vou tratar de fisiologia do cérebro. Por que fisiologia do cérebro? Porque o cérebro é uma máquina. É um mecanismo. E ele tem propriedades, funções e comportamentos próprios que você tem que entender isso para saber como estudar. O que é atenção? O que é memória? Como é que forma a memória? Quais são os estímulos necessários para estabelecer a cognição e estabelecer a memória? Isso é fisiológico. Isso é biologia. Quando você entende isso, a gente constrói em cima o método. O método não é porque eu acho. O método é porque e como o cérebro funciona. E eu vou falar isso com os alunos. Amanhã. Por que a primeira fase da B foi tão difícil? Cara, tem sido. Essa primeira fase, na verdade, é uma consequência de várias primeiras fases difíceis desde o 25º. Ela é só uma sequência. Essa que eu falei agora é para os alunos. Amanhã eu vou fazer uma outra para quem quer começar a estudar. Os alunos têm atendimento VIP. Ainda não defini o horário não, Mara. Mas deve ser 10 da noite. Eu estou querendo fazer a 10 da noite, que é o horário que a galera está mais presente aí. Tá bom? Francisca, eu hoje ainda vou anunciar a live sobre o espelho. Eu vou fazer mais 6 lives especiais, uma por semana. Na última, duas últimas semanas serão mais duas, né? Acho que são um total de 6 lives. 6 ou 7. Então, fazer muitas lives que eu considero lives críticas para aprovação. Acompanha porque vocês vão gostar. Vai ter estudo de caso, né? As broncas passadas. Vai ter esqueleto. Vai ter como procurar as respostas no VADMECON. A estratégia de resolução da prova. A gestão emocional. O que mais, meu Deus? Mais algumas outras coisas. Então, cola que é sucesso. Não, ainda não. Vai ter a live de palpite. Uma semana antes da prova, vou fazer a live de palpite. Então, fiquem ligados. Estou chocada. Fizemos a data, uma conversa. Colocamos os 2, 2, 8, 7, 3, no máximo. Mas espero que dê certo. Não aguento. 28 do 2. 28 do 2. Morrison me responde. Tem peça que não entra na minha cabeça, mas teu código marcado todo de maneira estratégica já ajuda? Nina. Não entra por quê? Bota... Claro, o VAD ali ajuda. Você vai levar o VAD para a prova, mas trabalha melhor isso aí. Tem, Zaygui. Tem sim. Início do mês que vem, Antônio. Final desse ou início do próximo. Como consigo me decidir sobre qual disciplina colocar na segunda fase? Pega duas ou três disciplinas que você está em dúvida, resolve as provas e vê onde o seu intelecto melhor se adapta. Essa é a sua escolha. Professor, você vai postar o cronograma das lives quando? No máximo até amanhã, NNI. Deixa eu só fechar com a galera aqui, tá bom? A segunda fase, Marina, provavelmente em abril, maio. Início de maio. O final de abril, início de maio. Eu acho que será maio. As regras sanitárias... Thaís, eu falei sobre elas na live anterior. Está salva. É muita regra. Eu vou terminar aqui. Eu vou sentar para escrever um texto sobre as regras sanitárias. Na segunda fase... Eu gostei das regras, tá? A banca foi bem rigorosa nisso aí. Eu gostei. Então, dá para usar... Como eu comecei a live aqui, para quem não viu, né? Eu comecei a live com isso aqui. Essa máscara, que Nietzsche, já falei. Está salvo aí. E o glorioso face shield que vocês vão poder usar. Olha aqui, ó. Olha que beleza, né? Parece o Robocop. O Robocop do terceiro mundo. Olha aí como é que fica. Vocês vão poder ir para a prova, sim. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Feio que só a dor de barriga, mas está aí. Vai. Vai. Eu não vou mentir. Usar a máscara, mas... A máscara é obrigatória. O resto, não. Mas eu recomendo usar o resto. Incomoda. Incomoda. Usar tudo. Luva, máscara, face shield. Vai ser meio aflitivo. Eu recomendo que vocês treinem o uso deles antes. Se acostumem, se ambientem. Porque vai incomodar. Prova, sei que é cedo, mas... A segunda fase do 32 foi maio. Quando será a primeira fase do 32? É, aí está cedo mesmo, Flávio. Eu nem parei para pensar nisso. Maio? Junho? Julho. Julho. Não. A máscara é. Essa máscara aqui é. O face shield, não. A lógica, Antônio, é ser macaco velho e fazer isso. Pioneiramente, há muito tempo. Só treinar antes. Isso, só treinar antes. Tá bom? Então é isso, jovens. Lembrando, quem quer estudar para a primeira fase, cola aí que é sucesso. Amanhã vou fazer uma live para vocês. Vou anunciar hoje. Quem vai fazer a segunda fase, quinta-feira vai ter a live do Esqueleto. Entre outras lives, vou divulgar o calendário. E o Jus21 está na Black Week. 50% de desconto em todos os cursos. Antônio, eu vou escrever sobre isso agora, tá? É muito... Não, gente. O edital não falou. Isso é um comunicado já feito pela banca. Será facultativo. O presidente do AB falou que é facultativo. Isso está garantido, tá bom? Fiquem tranquilos. Será facultativo. Isso está em comunicado. Está no site do AB, inclusive. Beleza? Qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Aliás, eu tenho um monte de mensagem aqui, só vou responder mais tarde, porque hoje o dia está atabalhoado. Muita coisa para lidar. Beijo, juízo. Black Week no Jus21, 50% de desconto. Qualquer coisa, manda mensagem para mim. Amanhã é live. Aliás, hoje vai ter mais live também. Mas deixa eu sentar para escrever aqui. Aliás, eu tenho que almoçar aqui. Não, não sei. Eu não sei. Beijo. Tchau.